Marquinhos, nós estamos juntos. Quem acredita no trabalho sério do Marquinhos? Cinco anos à frente da Prefeitura de Campo Grande, onde a Tatiana foi cinco anos na primeira dama. Quem acredita somos nós e a Tatiana. Senhoras e senhores, energia positiva para a futura primeira dama do nosso senhor. Eu vou lhe dar todos os três candidatos do Patriota, Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, de capacidade da facção, a pesquisa da porta, Adriane Lopes, Adriane Lopes, a senhora do ministro Adriana Lopes, a senhora do presidente do Patriota, muito paciente do deputado Lívio Lopes, e a senhora do ministro Adriana Lopes, a senhora do ministro Adriana Lopes,